Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram o projeto do deputado doutor Deudalto que inclui a dosagem de vitamina D nos exames de rotina das unidades de saúde pública. O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Na primeira sessão extraordinária, foi discutido o projeto que garante às pessoas com deficiência visual o direito de obterem documentos emitidos em braile. Carteira de identidade, carteira funcional de servidor e CPF devem seguir a regra. A proposta da deputada Lana Passos foi aprovada e segue para a análise do governador. É uma pauta que eu estou amando trabalhar. Hoje eles me chamam até de madrinha e eu me sinto muito feliz e reafirmando mais uma vez o meu compromisso com as pessoas com deficiência, que pode ter certeza que aqui no parlamento eles serão respeitados, eles serão honrados e vamos estar cada vez mais tentando melhorar e aperfeiçoar a vida para eles de alguma maneira muito positiva. Os deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Luiz Martins e Valdeque Carneiro querem a fusão das duas agências reguladoras do Estado, a Agenersa e a Agetransp. Com a União, seria criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio, a Arzerge. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. A questão conceitual importante é a forma de escolha dos conselheiros. Nós queríamos uma forma mais democrática, mais transparente, mais criteriosa de escolha, que são você ter uma comissão especial de gente conhecedora dos critérios reguladores, os candidatos apresentavam os seus currículos e seus títulos e seriam selecionados por esta comissão os três melhores currículos e os que tivessem mais títulos voltados para o tema regulação. Esses três nomes viriam para o Parlamento e o Parlamento sabatinaria cada um deles em plenário os 70 deputados e entre os três enviados por critérios técnicos seria escolhido um e esse um seria o conselheiro da agência. Concessionárias de energia elétrica podem ser obrigadas a disponibilizar nas contas informações mais claras e detalhadas sobre o consumo. O autor da proposta, deputado Brazão, ressaltou que no campo da medição as informações não são legíveis. Ainda de acordo com o projeto, o consumidor poderá optar por receber a conta em formato digital. Esse projeto foi aprovado pelos parlamentares no dia de hoje, mas precisa passar por mais uma votação. Fornecedores de produtos que fiquem expostos lacrados devem disponibilizar uma amostra para que o consumidor possa examinar antes da compra. Entre os produtos previstos na proposta da deputada Marta Rocha estão eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, jogos e artigos de esportes. O texto vai para a análise do governador. Uma das grandes demandas surgidas é a questão da possibilidade de avaliar o produto. Então esse projeto é aquele que permite que esteja sem lacre a medida de amostra para que o consumidor possa testar o produto, verificar se é de seu agrado e em seguida adquirir esse produto. E mulheres que sofreram violência doméstica podem ter prioridade nos processos seletivos do Sistema Nacional de Empregos, o CINE. Na sequência da lista de prioridades estariam as mulheres que têm o emprego, mas que comprovadamente precisem mudar de local. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e retorna para mais uma votação. Então esse projeto aí é para dar prioridade às mulheres que têm problemas, né, tanto de perseguição sexual como em casa, perseguição doméstica, infelicidade, apanho, para terem uma prioridade na hora que forem buscar no CINE o seu emprego, para que elas possam também sobreviver já a esse machismo tão exorbitante, que é tradicional, e aos poucos ela vai conquistando o lugar. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o substitutivo do projeto que proíbe instalação e uso de radares eletrônicos fixos para controle de velocidade e aplicação de multas na rodovia estadual RJ-124, a Via Lagos. O projeto do deputado doutor Serginho prevê que a fiscalização seja feita somente com radares móveis ou com a presença de autoridade policial. O texto segue agora para a análise do governador. O texto segue agora para a análise do governador.